Oi, eu sou a Lê do Pé de Brincadeira e que tal descobrir os tesouros que tem aí na sua cozinha para a criançada aproveitar a brincadeira? Vamos começar pelas colheres e aqui no caso as canecas. Basta que você estique um varal em algum lugar da sua cozinha ou juntando duas cadeiras ou algum apoio estica lá o varal e pendura colheres, canecas de alumínio, chaves, se você tiver algum sino e aí é só explorar os sons que os objetos fazem. A orquestra da cozinha está pronta para se apresentar. Também temos aqui potes de plásticos que a gente pode brincar com as crianças simplesmente pote pregador. É muito bacana as crianças experimentarem, despertando assim. Essa é uma brincadeira muito bacana porque incentiva a coordenação motora fina do seu bebê e da sua criança pequena. E depois a brincadeira é tirar tudo de novo. Que tal? Vamos experimentar? E com os potes de plástico, nós podemos brincar de encaixar. Olha, será que cabe esse daqui aqui? E também podemos aproveitar as tampas dos potes de plástico, tampar e brincar de empilhar. Equilibrando a torre. Será que vai cair? Olha só. Potes de plásticos e mil e uma aventuras. também temos aqui um escorredor de macarrão e um novelo de lã que a criança pode brincar de costurar. Encontrar o buraquinho ali, olha. E a brincadeira é passar a lã. Um macarrão divertido para as bonecas e os brinquedos comerem e se divertirem a valer. Que tal? Vamos experimentar? Vamos experimentar?